Olá, sejam bem-vindos ao canal Fábulas por Aline Nunes. Fábulas de hoje é o Saci Pereri. Se você avistar um rodamunho surgindo de repente, cuidado! Ali dentro pode estar um Saci Pereri. Esta é uma das mais tradicionais lendas do folclore brasileiro. Conta que o Saci é muito esperto, que vive fumando um cachimbo de barro e pulando em uma perna só. O Saci usa um capuz vermelho na cabeça, onde se concentra todo o seu poder. Ele anda por todo lado fazendo mil travessores, da nona crina e no rabo do cavalo. Azeda os leites, estraga os ovos das galinhas chocas, esconde as coisas dos outros, deixa todo mundo doido. Para dominar um Saci, só há uma solução. Pega o capuz do danado e você conseguirá prender o Saci em uma garrafa. Reza a lenda que o Saci é protetor das florestas.